Olá gente, tudo bem? Na dica de mestre de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma desenfenadeira de acrílico como essa pra aplicação de Gescola. Então acompanha o vídeo até o final e roda a vinheta! Bom, pra começar eu vou estar utilizando uma placa de acrílico aí que eu já tinha mas você também pode estar utilizando aí placas de PVC ou até mesmo aí canos de PVC desde que ele esteja plano e reto aí, certo? Como minha placa tinha uma sobra muito grande então eu resolvi cortar aí essas rebarbas aí e fazer duas peças de 20x60 e assim fazer duas desenfenadeiras aí pra durar bastante tempo. Acompanhem aí o vídeo! Depois que eu cortei toda a peça agora eu vou lixar aí as laterais aí pra não ficar nenhuma rebarba e não acontecer nenhum acidente enquanto eu estiver trabalhando, certo? E logo depois aí eu vou estar tirando a medida aí pra cortar ela no tamanho adequado que eu deixei ela aí com 20cm de largura, certo? Então eu vou cortando aí fica bacana o outro pedaço eu também vou cortar por fim eu tirei todas as rebarbas e lixei e sobrou aí duas pranchas aí então em seguida eu estou cortando aí os cabos aí que eu vou estar utilizando, certo? Cortei eles com 50cm marquei 5cm e cortei na diagonal pra poder fazer um acabamento melhor e não ficar machucando, certo? Em seguida aí eu lixei elas todas as duas peças aí centralizei na placa risquei depois eu coloquei uma cola aí uma super cola, né? a famosa super bond e fixei aí as madeiras aí no centro delas em seguida aí eu furei sempre fazendo um alargamento aí pro parafuso encaixar legal e não ficar sobrando parafuso pra cima aí, certo? então eu fiz isso aí apenas alarguei e depois eu utilizei quatro parafusos e alto brocante esse pra pra gesso mesmo aí e ficou finalizado dessa forma aí é muito simples de fazer muito fácil e vejam aí como é que ela funciona só lembrando aí que esse é o primeiro vídeo de uma série de três vídeos de como aplicar gesso cola beleza? e esse vídeo aí foi mostrando como fazer a ferramenta aí no caso aí a desempenadeira, certo? espero que tenham gostado é isso aí gente mais uma ideia finalizada a desempenadeira ficou muito bacana beleza? garanto vocês que funcionou muito bem se você gostou do vídeo já sabe né? compartilha nas redes sociais se inscreve aqui embaixo e não se esqueça de dar aquele like que vai ajudar muito o canal beleza? é isso aí fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau